Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Loja Conde de Sã-Germã iniciando os trabalhos hoje. Hoje nós temos uma palestra com o nosso irmão Luiz Tabet, que é psicanalista, e ele vai nos falar sobre Platão, a alegoria da caverna e essa relação com a maia humana. Então, Luiz, agora é com você. Ok, boa tarde a todos. Obrigado, Regina, pela oportunidade. Aqui eu não venho para uma palestra, eu venho para uma tentativa de boa reflexão dentro da minha ótica em relação à análise que eu faço de certos estudos comparativos, por isso eu me vejo como universalista nesse campo do esoterismo. e encontrei, ao longo do tempo, um grande irmão chamado Platão. Acho que muita gente já ouviu falar sobre Platão, não estão aos detalhes, mas, quem sabe, numa próxima eu trago um título Platão esotérico, porque é um grande irmão mesmo. e, pelo caminho dessa alegoria, o que chamam também mito da caverna, ou teoria da caverna, não importa, mas é um grande simbolismo, um conteúdo especialismo, especialissimo, no caso, porque ele representa a manifestação do ser, o seu conteúdo enquanto ser, até atingir o não ser. O que quer dizer isso? São realidades variadas, que nós vamos procurar entender aqui, os teósofos, logicamente, como os que estão aqui presentes, ou os que acompanharão esse vídeo mais à frente, certamente vão linkar com tudo que já vieram estudando. E eu espero servir pequenas luzesinhas para ampliar o despertar, que é o que acontece na nossa caminhada. E esse mito da caverna, ele justamente faz alusão a este, essa condição de um despertar gradual. Então, apresentando um pouco de Platão, Platão, um filósofo grego, associado a um nome muito conhecido também, que é o Sócrates, foi o seu professor, e por onde, no caso, tudo que se fala de Sócrates, quase tudo vem por parte de Platão. Tem até um outro filósofo também que apresenta Sócrates, perfilando a vida de Sócrates, mas aqui, no caso, Platão, em particular, tem um histórico interessante pelo fato de ele ter vindo de uma família de aristocratas, estudou bastante, uma pessoa formada em artes, em ciências exatas, então, lidava com poesia, com a escrita, com a música, com a matemática, ramificações da matemática, estudou o que pôde até se dar, e por um impulso familiar para que ele aprendesse a oratória, a oratória até nunca foi muito bem vista, porque era um recurso de sofistas, e o sofista era visto como um apelador, aquele recurso que, justamente, a gente vê hoje em dia, nos tempos atuais, os nossos políticos apelando numa boa oratória para convencer, induzir, seduzir, e, logicamente, não era a intenção de Platão, e, muito menos, de Sócrates, o seu professor. Mas a família incentivou Platão a ir para as ruas e encontrar este que estava, vamos dizer assim, trabalhando a sua maiuêutica, não sei se já ouviram falar, que é todo um passo a passo de desafio com relação àqueles que cruzavam com Sócrates com algum tipo de ideia, e Sócrates não impunha essa ideia, mas só colocavam-se na parede para que eles mesmos se espelhassem na própria cultura e se reformulassem. Muito interessante. E o final era o grande parto, essa maiuêutica, maiuêutica, é um pouco engasgante essa palavra, é como um parto, dar uma luz e que esclarece, um autoesclarecimento em relação àquilo que se faz reflexão. Filosofia é isso, é lidar com vida, seja qual for a manifestação de vida, o filósofo se dá a esse trabalho de refletir. Então, sabe que tem toda uma constância de transformação. Então, eu vi em Platão esse grande esotérico, porque é apontado num dos diálogos dele, que ele tem vários livros, que são os diálogos em geral, e um deles ele aponta para a imortalidade da alma, e um dos livros é chamado Fédon. E a República, em particular, foi de onde veio essa questão dessa alegoria do mito da caverna, e falando sobre as questões problemáticas do interior da alma. Então, ele faz alusão sobre a alma, faz alusão, de uma certa forma, sobre o processo de vida, mas através da questão humana. Eu estou ouvindo uma vozinha de fundo, alguma probleminha de microfonia. Estão ouvindo minha voz direitinho, não é? Estamos. Você poderia colocar já a tela, Luiz, porque está parecendo o meu rosto muito grande, eu não estou conseguindo resolver. Está tranquilo. Deixa eu, então, me inserir lá, já nos slides. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Então, é isso. O Platão me, altamente me conquistou dentre tantas questões que vêm dos filósofos, e que os nossos mais atuais colocam em tantas dúvidas, porque justamente não são pessoas imbuídas desse interesse pelo universo esotérico. Não é? Vamos lá. Deixa eu botar aqui na exibição. Então, está aqui o título da exposição, O Mito da Caverna versus a Maia Humana. Já meio que coloquei um pouco dessa ideia do Mito da Caverna, que eu vou começar a exposição, e essa questão em fazer um link com a Maia Humana, que é o que está imbuído dentro dessa alegoria. O que quer dizer a Maia? A grande ilusão, a ilusão relativa, que é que nós vamos entender as verdades envolvidas nessa condição, neste contexto, porque são muitas as verdades. Nós temos verdades individuais, verdades absolutas, uma verdade menor e uma verdade maior. Luiz, Luiz, a gente não está te vendo. Coloca a sua imagem. Pois é, mas aí eu coloquei o PowerPoint, mas como encaixar a minha imagem, eu não saberia. Mas não se preocupe, saindo a fonte... Eu acho que é só você clicar no quadradinho que está o seu nome, e aí vai aparecer alguma coisa para você tocar o vídeo, e o seu vídeo está fechado. Olha, porque o próprio PowerPoint aberto, ele já complica para criar uns links aqui para que eu possa acessar a frente do Zoom. Então, eu acho que é melhor a gente não complicar muito. Qualquer coisa, eu dou uma saída aqui, volto, é só para uma iniciação da imagem da caverna, senão nós vamos perder muito mais tempo aqui, infelizmente, no processo, já que faltou um pouco dessa experiência. Mas a minha imagem, então, não seria tão importante. Vamos lá. Então, eu falei sobre realidades, certo? Estão me ouvindo, não é? Estão me ouvindo? Alô? Perfeitamente. Sim, sim. Perfeitamente. Ah, sim, eu não ouvi de ninguém, pareceu que tinha ocorrido algum problema. Então, vamos lá. Onde Platão quis chegar, não é? Ele perfilar uma condição humana a uma condição superior, né? Onde esse humano sai do seu estado submisso, de subordinação, de, poderia assim dizer, de sabotagem contra si mesmo, mas por conta de um estado de ignorância, não é? nós não podemos condenar nenhuma condição humana que todos nós estamos inseridos em nivelamento de ignorância, porque ignoramos sempre certas coisas, né? e seremos sempre esses ignorantes, ou mais até que nos transformem, nós nos transformemos em anjos. Tudo que está abaixo da consciência maior está num caminho de amplitude de consciência para estar cada vez mais próximo dessa consciência maior. Mas voltando, então, ao mito da caveira, nós temos uma ambiência aqui. Essa ambiência, ela, vamos dizer assim, já começa por uma limitação. ela é uma caverna. Então, ela é um espaço limitado, expositório da condição humana, né? E essa condição humana, logicamente, não faz ideia dos mundos, dentro de um processo de vida, o que traria uma realidade mais ampla para que esses humanos limitados viessem a ampliar a sua condição consciencial. já começa por aí. É como fazendo um paralelo, estar aqui no planeta Terra e acreditar que só existe esse nosso planeta. Isso numa visão materialista, onde a ciência e as pessoas em geral esperam por outros mundos nesse âmbito físico. A nossa questão, lógico, numa visão esotérica e plausível a partir de bons estudos e não de uma fé cega, não de nenhum condicionamento, um estudo que, pelo fato de concatenarmos ideias, vamos concluindo por uma veracidade, para cair numa veracidade maior de uma lógica que não a lógica necessária e exigida para uma ciência terrena, dentro do seu processo técnico. mas eu estou explanando isso porque é para abrir a cabeça daqueles que ainda se fecham para o mundo exotérico. E certamente o Platão foi um grande estudioso, assim como muitos de séculos para trás, que uma vez manifestaram condições superiores de consciência nesse campo do esoterismo, são os seus ditos iniciados e que já andaram folheando muita coisa. E aí vem associada a capacidade de sabedoria deles e a condição cultural com a intelectual para realizar o que realizam. E Platão nessa condição que eu achei maravilhosa, coloca aqui o ser humano como um escravo no lado esquerdo dessa imagem e ele está um escravo o quê? Está um escravo de um condicionamento por conta de um condicionamento interior. Porque aqui eu vou abordar questões psíquicas. Eu falando de psiquismo, eu estarei falando em conteúdo e um conteúdo que se relativiza. Cada um de nós tem um conteúdo próprio adquirido a partir das nossas experiências. Logicamente, experiências que têm uma extensão grande aqui para ser explicada. Não vou me ater a isso, senão a gente perde um bom tempo porque, logicamente, o nosso universo de estudo nessa área é bastante vasto. Mas só entendam que, falando em psiquismo, estarei falando em alma e falando em alma na minha conceituação e de outros meios, estarei falando em corpo mental e corpo astral. Corpos que se interligam a mundos que se interpenetram, onde nada está lá nem acolá. Tudo está aqui. Então, no nosso particular que somos cada um um universo, o nosso universo estes seres que estão aqui condicionados vendo imagens na parede é o que dentro do conteúdo deles eles vão se ligar, vão interpretar. Aí, o que vem a partir desta limitação? Vocês estão vendo um muro. Até lembra essa questão do muro das lamentações. Onde se faz desse muro uma relatividade com as questões da ignorância para o ser humano vir a lamentar ou se afastar das lamentações para realizar consciência. E uma consciência que gera sabedoria. Entende? O que está além dessas condições mais profanas, mais comuns, humanas. Aí, o que acontece associado a esse interior, na crença dessas sombras? Nós temos até dois caminhos aí. o que eu já falei a princípio, o que a sombra representa até nas condições de estudo psíquico, que é aquilo que acompanha o ser, acompanhando cobranças, acompanhando um atentamento quanto ao que o incomoda. Então, são questões kármicas, e falando em karma, vou realçar aqui, é todo um ajuste e não uma punição e toda uma boa colheita possível também, dependendo do que foi realizado por outras personalidades e outras vidas. Então, a nossa personalidade agora vai se manifestar de acordo com o tal conteúdo que eu comentei. E essas tais sombras, em particular, vocês observando esse muro com homens projetando essas sombras, o que acontece num particular aí é influência social sobre estes escravizados, condicionados. Quer dizer, eles já sofrem por conta de um conteúdo próprio, adquirido por experiências onde as outras personalidades erraram ou desarmonizaram as questões dhármicas, que o dharma são as leis. O que a gente mexe com relação às leis, a gente tem como resultado uma colheita para ser ajustada. Então, no caso do psiquismo, o ajuste pela sombra que acompanha para ser, vamos dizer assim, sublimada. E fora essas sombras que são mostradas aqui, que não são as próprias sombras desses escravizados, onde eles poderiam pelo menos ter uma identificação de si próprios. eu diria, então, que é uma escravização das piores, porque esses escravizados não conseguem nem reconhecer reconhecerem a si mesmos, porque a gente parte de um reconhecimento de si próprio para, através de uma relação com o externo, trazer também material para este autoconhecimento. Sócrates, mesmo, como professor de Platão, apresentou, através do templo de Delfos, onde foi encontrada uma escrita dizendo assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Olha que conteúdo extrafísico, exotérico que tem nisso e está emburrido aqui no mito da caverna. Então, para vocês verem essa condição de expressão maior, a sociedade influenciando estes que são mais escravizados ainda, porque mal conseguem entender a si próprias e estão sendo levados para uma sedução, uma sedução onde essas imagens podem trazer um link com desejos, vontade de estar próximo a este conteúdo que está sendo projetado, que eles estão acreditando, estão cada um formatando de uma determinada maneira, porque a visão de cada um é uma visão própria. nós temos todo um conteúdo que nos faz entender as coisas e expô-las de uma maneira diferenciada, eu diria que só meio que próximas e semelhantes através da nossa exposição, mas o nosso entendimento depende de um material nosso particular. Aí o que acontece? Nós encontramos aqui uma chama, um fogo que está gerando essa projeção para esses escravizados, altamente ignorantes. Então, o que eu diria? Quanto mais próximo de uma iluminação artificial é o que a nossa sociedade traz de artificialismo a produzir condicionamento para que ela mesma tenha um jogo entre si e tirar algum tipo de proveito. Eu diria que poderia ter uma certa ingenuidade em cima disso, associada no outro lado da moeda, que é o lado da maldade, do poder, do subjugar terceiros para o interesse, atender ao interesse em particular, principalmente quando gera conseguir o poder que seja econômico, que seja um poder pessoal ou um poder macrovisionário. Então, é interessante, quer dizer, um outro símbolo aqui do mito da caverna, onde esse artificialismo tem essa representatividade. Aí, o que acontece? O ser que desperta, que consegue ao longo do tempo talvez perceber algo de diferente, que é um insight, porque todos nós carregamos uma semente de uma consciência maior, porque quem é estudado nesta área esotérica sabe que nós somos uma derivação de uma potencialidade consciencial, existencial, perceptória de tudo, porque tudo ela é on e exclusiva, por isso jamais poderia existir uma cópia dela mesma, senão a vida nem existiria, então tudo é uma derivação. Então, por ser derivação, nós carregamos essa semente, diria, de um eu superior, de uma consciência superior, então ela de alguma forma, ela se projetando em todos nós, em tudo, na verdade, cada um no seu contexto como ser vivente, no caso nosso como ser humano, estamos então, temos a condição de, de alguma forma, virmos com uma latência, alguns mais, outros menos, intuitiva, que vem até de um mundo em particular, que é o mundo da intuição, o mundo lúdico, ou o que o mental abstrato também, que é um mental superior em relação ao que nós mais aplicamos aqui nesse meio, que é conhecido como o mental concreto, onde nós precisamos dessa coisa de tempo, de espaço, de peso, então nesse nosso, através do mental abstrato, a gente começa a se livrar dessas condições que nos levam a uma separatividade, então enquanto estivermos presos a essa separatividade, a esse interesse de um mundo material, e presos a esses condicionamentos, por conta dessa carência nossa, pela falta da nossa busca, da nossa constância numa zona de conforto, e ainda serem influenciados por essa sociedade, quer dizer, fiz um flashbackzinho do que eu já vim colocando, então essa intuição, se ela não acontecer para forçar um pouquinho a barra em um e em outro, esse despertar acaba dificultando para acontecer, e aí vai levando então gradualmente o ser a atingir uma luz maior, uma luz de sabedoria, uma consciência que se fixa e que forma um determinado corpo, nós chamamos nos nossos estudos de corpo causal, que é o corpo que esse eu superior, essa consciência maior, se identifica para fazer uma leitura daquilo que é importante, e serve para a própria consciência superior, isso é até um tipo de revelação que muita gente vai achar estranho, como pode essa consciência superior através de nós, ganhar alguma coisa com isso para uma outra identificação, mas aí vale uma outra exposição reflexiva. Aí o que acontece? nós temos ali um personagem, não um ser humano, conseguindo já se aproximar da saída dessa capeta, então ele teve esse insight, ele teve essa intuição, ele teve essa semente que está nele, esperando o sol, o mínimo que ele desse abertura para ele ganhar essa influência e então enxergar uma luz maior, não vou dizer que é a luz final, esse gradual de iluminação para sair um pouco mais dessa escravidão, onde adquiriu-se esse autoentendimento, essa percepção de si mesmo e a sua relação com o mundo externo, que é a importância para diferir este mundo exteriorizado. Logicamente, se não tiver um estudo para entender o nosso universo de uma maneira mais ampla, essa alimentação continuará. Aí a gente atrasa o nosso processo evolutivo. Então, essa saída ainda terá desafios, porque são desafios em acreditando ou tentando acreditar no que vem de novo e é o que acontece com a gente. Nós temos um passo a passo gradual de despertar, onde colocamos ainda muita coisa em dúvida, mas é do nosso processo. Nós precisamos do elemento reflexão, da lógica apoiado com condições de sentido intuitivo e de sensações que nos leve a uma reflexão também um pouco mais de colorido e aí esse corpo mental e o corpo astral que é o corpo dos sentidos em geral, como a gente fala em geral, porque envolve sentimento e emoção e os sentidos, isso tudo somado e imbuído no ser, ele acaba identificando um passo a mais na sua jornada como buscador e um autoiluminador, porque ninguém nos dá a luz a não ser por uma ajuda, somarmos a nossa condição de reflexão e aceitação não subjugada, uma aceitação individualizada e descoberta por conta própria, então os meios são plausíveis se forem meios idôneos e pessoas à nossa volta com boa intenção, mas o que vale sempre é a reflexão, eu estou aqui me dirigindo em reflexão em relação ao meu conteúdo que poderá ser reformulado com certeza e com a humildade de saber que eu não sei tudo, eu sei por relatividade ao meu conteúdo, certo? Então, essa alegoria, você vê que ela lida com a condição humana até atingir estágios mais evoluídos, onde Platão, ainda no seu universo esotérico, ele falou num dos livros também muito conhecidos, que é A República além do mito da caverna, falou-se também a respeito do mundo das ideias. Deixa eu voltar aqui para estar um pouquinho mais próximo de vocês com a minha imagem para que ninguém fique um minutinho brincando um pouquinho com vocês sobre essa questão de uma presença que todos nós gostamos, porque todos nós participamos de um princípio que pede a agregação, não é? E essa agregação como o grande princípio conhecido é o amor. Depois é colocar uns dizeres para florir um pouco dessa nossa condição aqui, não é? então, quando Platão também fez alusão a essa questão do mundo das ideias, foi muito interessante, porque ele já teve também uma visão de um elemento um pouco mais próximo da nossa atualidade em termos de século, que foi e um arquétipo um objeto primordial, iniciador. Então, esse objeto iniciador é de uma que a gente pode associar como uma manifestação primordial, logicamente, então, ela vem com a ideia nossa que ela, por vir desse mental superior que é o Mahat, que nós conhecemos na cultura hindu, que é a mente universal, então, a gente espera que a partir deste mundo mais evoluído tudo ali está no caminho de uma apresentação mais perfeita em relação ao que enxergamos aqui no mundo microcosmico. Então, a gente pode fazer uma associação da caverna, a nossa condição escravizada de consciência, calgando essa consciência maior a respeito simplesmente para reconhecer o fundamento, vamos dizer assim, de uma cadeira onde tem elementos que só enxergam a cadeira na sua forma e na sua cor convencionada, outros elementos já entendem um outro conteúdo que pode ser reflexionado, filosofado, pessoas que já são mais emburridas, como eu falei, de uma cultura, de uma capacidade intelectual para se autoelaborar em cima de questões. E aí, a gente tem uma condição de amplitude maior consciencial e uma associação de sabedoria nessas questões. não é? Então, é esse, praticamente, a questão da intenção que foi esse mito da cadeira, não ter faltado com nada de fazer todo um que a gente tem, não lidar com o corpo mental, não lidar com o corpo astral, entendendo que eles trabalham em conjunto, não tem pensamento que não gere algum tipo de sensação, emoção, e não tem nenhum tipo de emoção, sensação ou sensibilidade que não incorra em alguma imagem, né? Essa imagem era traduzida em algum tipo de pensamento, o pensamento é forma, é uma formatação. Então, tudo ligado com o corpo que nós sabemos que realmente está tudo ligado. Aproveitando até, fazendo o link para a nossa ciência, que é onde eles agora se abriram um bocado quando descobriram a ciência quântica, porque tudo que a gente fala aqui no universo está terminado de átomos, como se fossem umas peças do Lego, entendendo que... Está cortando a tua conexão, Luiz, está caindo. Está avisando aqui que tua conexão está abaixo. Travou agora, para, travou mesmo. Deixa que eu consigo fazer. Estão me ouvindo? Está cortando, mas agora sim. Bem, eu me enxer aqui um pouco só na virada do celular. Estão me ouvindo? Então, normalmente, a imagem está tranquila. Alô? Alô? Está dando para ouvir agora. Está dando, sim. Agora, tudo bem. Eu estava, quem quiser me lembrar agora rapidamente, tentando fazer um link com a nossa falidade da condição dos corpos, do mundo astral, a parte mental, a parte emocional, estão interligadas. Isso. Comentei sobre as peças do Lego. Estão me ouvindo? tranquilo. E que, então, esses Legos, nós participamos de uma criação. Cada um, dependendo da sua condição consciencial, vai trabalhar. Esse Lego, uma criatividade maior, porque tem um conteúdo maior. e por que cada um vai associar de uma determinada maneira, mas todos mexemos no mesmo material, porque está tudo interligado. E estando interligado, aquilo que cada um formar, pela sua condição pessoal, vai influenciar de uma determinada maneira a quem a gente direcionar a tal criação, a tal exposição, seja lá de maneira for, a nossa comunicação por junção dessas pequenas peças mentais, emocionais, ou seja lá como for. Mas eu estava falando da ciência terrena, porque quando eles falaram na questão quântica, eles viram que não conseguiam entender o porquê do salto quântico, que era o quê? O elétron, na sua, seu jogo orbital, ele saía de um ponto e saltava para outro. Então, ocorreram experiências, e isso ficou uma grande interrogação. Nós, teósofos, nós, estudantes esotéricos, em geral, entendemos isso como uma condição de estado vibratório, portanto, a gente pode falar assim, dimensional. Nós somos corpos aqui que podemos estar no mundo mental, no mundo astral, no mundo intuitivo, de acordo com a nossa condição consciencial, em estado evolutivo, mas sem esse deslocamento, é uma projeção que conseguimos, até com uma mentalização para conseguir vibrar nestes mundos. então, se a ciência entendesse bem que está tudo interligado, entenderia essa questão dos mundos interpenetrados e não veriam vazio, entenderiam que está tudo realmente preenchido. Acho que eles até aceitam esse preenchimento, esse entrelaçamento também de partículas que é o colocado no meio científico, que eles observaram que ao tirar de uma fonte humana, vamos dizer assim, parte de um órgão, e não importando a distância daquilo que foi tirado, essa parte que se interligava com aquele todo deste órgão, se manifestava uma vez que essa parte era mexida. Então, isso colocou também os cientistas numa condição muito louca de manifestação, mas, reforçando, nós aqui bem entendemos o porquê deste processo, porque lidamos com a unicidade. perdendo ao longo do tempo a ignorância, sabendo que esse mundo aqui jamais será o Éden, porque na hora que chegarmos ao estado de Éden, nem mundo acontecerá, nem a pessoalidade acontecerá, porque o nosso maior veneno é a questão pessoal. Então, vamos aproveitar umas imagenzinhas, vou voltar, vamos ver se não atrapalha vocês, que me facilita a leitura para fazer umas reflexões de um inspirado na linha oriental, que nós encontramos muitas histórias zen, muitas reflexões, de muita filosofia exotérica, nesse âmbito oriental de uma cultura que é milenar, sabendo até que é relatado uma cultura exotérica oculta, muito mais oculta, desde os tempos egípcios, atravessando a Grécia, e a coisa veio sendo meio que compilada, transformada em diversos meios ditos religiosos ou exotéricos. Então, vamos lá, passando a imagem, eu acho que eu perdi aqui o nomezinho do que eu montei, mil desculpas, pode ser que eu diga aqui no finalzinho o nome do autor dessas reflexões, mas realçando que não são reflexões minhas. Então, vamos lá, a total liberdade que estão me ouvindo? Alô? Alô? Estamos sim. Perfeitamente. Ah, que parece que demora muito a ter de vocês um retorno quando eu pergunto se estão me ouvindo. Vou repetir, estão me ouvindo? É que a gente tem que ligar o microfone e dar um tempinho, né? É, a tua voz está cortando para mim, Lélia. Alô? Oi, está ouvindo, Luiz? Está ouvindo? Oi, está cortando? Bom, para mim está tudo bem aqui. Então, tranquilo, vamos lá. Para mim também. Qualquer coisa, por favor, me avise. Se eu sumir, me avise. Eu estou numa terceira imagem aqui do slide. Ok? Ok. Ok. está demorada a beça. Leva um tempo para clicar em cima do ícone do microfone. Entendeu? É por isso. Valeu, obrigado. a total liberdade é a total compreensão de que não sou, quer dizer, não somos aqueles que fazem. No caso, aí, é o profundo entendimento de que não somos o agente, o fazedor. aquela questão que eu falei da derivação onde ela própria através de nós criadores e não criadores porque tem uma diferença aí, a criação trabalha com o manipular de objetos onde a gente pode através de uma existência transformar em uma outra existência. O criador que é o eterno, é o absoluto, ele transforma ele produz uma existência através de uma essência. Então, ele não mexe nessa questão existência para com uma outra existência. Ele se projeta, então, da sua essência, ele cria uma existência. A partir daí, tudo vai sendo criado a partir da sua própria derivação por hierarquias e os seres todos, cada um na sua ordem evolutiva, tendo condição para manipular esse material derivado que nos compete para realizarmos consciência maior, gradual. Então, é isso que foi colocado aqui. Então, na verdade, o que é essa primeira colocação, a total liberdade, é a total compreensão. Quando a gente também se desfaz desse agente realizador para nos imbuirmos ou estarmos nesse mar de unicidade que é da consciência una, em essência, o absoluto, então, nós não nos individualizamos, porque essa compreensão total, ela já nos leva a não adquirir mais nenhum tipo de projeção que seja em mundo qualquer, a não ser nesse mundo da eternidade. espero que tenha sido entendido por aí. Então, é um esvaziamento, chegar a total compreensão é o esvaziamento da pessoalidade. E é o que acontece muito nos momentos que a gente tira para o processo da iluminação. Então, aqui está dizendo, aceitar isso é se libertar do envolvimento pessoal, que eu acabei de dizer. E o envolvimento pessoal é a causa da infelicidade. mas por quê? Eu diria assim, tem a possibilidade que no mundo dual, aquilo que for bem aplicado por relatividade, porque é um bem por relatividade, o que pode ser um mal por relatividade ou outra que leve a uma resultante negativa. Entende? Então, enquanto estamos manifestando a nossa pessoalidade, nós estamos manifestando o nosso conteúdo e esse conteúdo que nós falamos num trabalho de discernimento, ele, com certeza, cairá em fases num lado da moeda, do negativismo, do sofrimento, da dor, por conta de uma incompreensão em como bem manipular determinadas ferramentas. E o oposto disso nós bem conhecemos, mas a cultura principal, oriental, nos alerta muito para a questão do desejo, porque justamente a gente cria um elemento que a gente se linca a uma espera que aí nos prende a uma dualidade, aí voltando, regredindo, e essa dualidade nos criar a condição de irmos contra o Dharma e gerarmos um Karma, ou irmos em benefício do Dharma e gerarmos o bom Karma, que também com os seus lados, os dois lados da moeda quanto a exigir um ajuste e um ajuste que atenda à harmonização universal ou contextual que seja. Vamos passar para a outra. A iluminação é apenas a compreensão que nada existe, que não existe, desculpe, desculpa, vou repetir, a iluminação é apenas a compreensão que não existe indivíduo tentando compreender nada, viu? É se desfazer da pessoalidade, do ego inferior. É uma entrega onde não existe a entrega de alguém, porque esse alguém é a pessoalidade, não está relacionado ao triângulo sujeito, objeto, acontecimento. Isso aí é um contexto dentro de determinado universo, enquanto algo acontecendo, enquanto criando essa diferenciação sujeito, objeto, acontecimento, então, há um aprisionamento de formas. E aí é um mundo que a gente chama de mundo rúpico, e aí a gente se perde muito mais com relação a esses links emocionais, mentais, que nos harmonizam por possibilidade, portanto, a pessoalidade persistindo. É apenas um entendimento puro e simples, onde não há mais alguém compreendendo. Então, isso é um vazio, um esvaziar-se de si para preencher esse eu superior, este ego, que não trabalha na forma que necessitamos para evoluirmos e depois, em particular, nós associarmos por compreensão em vivência o entendimento ao estarmos na forma neste mundo terreno, mas associados a uma compreensão de que ele não é uma realidade, ele é uma maia, aproveitando até a condição de maia, a maia como ela é uma representação do ilusório e ela tem relatividade lá em contra com relação às individualidades, por quê? Porque as individualidades têm diferenciado o conteúdo, estou repetindo várias vezes aqui, portanto, cada um tem um ponto de vista, algo para ser esterilizado de uma maneira diferente e não deixa de ser maia porque tudo se transforma, nada é efetivo, tudo vai gerar um retorno desse jogo todo do processo de vida para uma unicidade, então ela sim, ela é eterna, é absoluta, não tem uma forma, então ela não tem nada como um ilusório ou algo que está só em transformação constante e que nos leva a vencer aquilo que a gente acredita poder ser um concreto, mas a todo momento esse concreto está em mudança, porque nós estamos também em uma condição constante de mudança e temos a responsabilidade de fazermos tudo o que fazemos para auxiliar outras consciências que também estão em mudança, né, todos esses elementais, toda essa energia que nós conseguimos projetar, né, influenciando por conta do nosso, nosso emocional e do nosso mental, né, portanto, estou sentindo, estou me projetando no mundo astral e estou envolvendo elementos do mundo astral, negativamente ou positivamente, jogando nessa balança que nós conhecemos dentro de uma certa métrica, né, continuando, a grande piada é que o eu identificado quer se libertar, ele quer atingir o despertar e aproveitar essa iluminação que não pode acontecer exceto pela aniquilação desse mesmo eu. Então, não pode haver uma intenção eu quero atingir, eu estou tentando me identificar nesse despertar, nesse tirar proveito de um momento de iluminação, se associar qualquer coisa do ego inferior a essa iluminação, né, que logicamente também não vai ser numa constância de estado inspirativo ali, de meditação, né, a não ser num gradual e que leva muito tempo para uma real iluminação. Então, podemos dizer assim, uma iluminação gradual relativa, né, vamos colocando pontos de luz, como eu citei, o mito da caverna, aquele que conseguiu enxergar fora da caverna, né, um ponto de luz e sabe que terá uma continuidade desafiante para atingir os outros pontos de luz. Então, bote de lado a personalidade mais uma vez, né, saia dessa grande piada, né, de um eu identificado tentando até se iluminar nessa graduação de iluminação relativa. É isso que foi a chamada de atenção deste escritor. Separação é a ausência de amor. E amor é a ausência de separação. está aí quando a gente fala do princípio universal, né, onde a partir para a nossa mente concreta, né, houve um princípio, um princípio de aspecto masculino, né, e que trabalha o nosso masculino no microcosmo, como aqui no nosso lado esquerdo, né, exteriorizando a lógica, a razão, né, o pensamento, de uma certa forma voltado, vamos dizer assim, para ciências exatas, né, uma lógica que tem seres humanos masculinizados, né, ou com a energia que eu diria masculina, mas que apresenta também a feminina, portanto, eles exteriorizam os dois campos de ação, que é, no caso, nessa segunda manifestação, dessa tríplice aliança primordial, né, depois da manifestação do aspecto masculino, que nós convencionamos, de uma certa forma, para o nosso entendimento, o aspecto feminino, né, eu estou fazendo alusão a isso, porque tem essa importância nessa manifestação, quando é, vem uma certa associação, e não por um tempo para a nossa cabeça, primeiro um e segundo outro, né, uma magnificação de uma projeção de luz que deu-se a junção deste espírito com matéria, mas essa matéria mãe, a mãe terra, né, vindo com essa, com esse atributo de inteligência e amor, mas um amor agregador, um amor divinizado, não esse amor terreno romanceado, com várias vertentes, vertentes loucas, que a gente bem conhece, então, aqui no caso, separação é ausência de amor, né, por quê? Porque ele deixa de ser agregador, o universo para se formar, se ele não viesse com essa condição intelectual, de que ele se propõe a uma agregação e que é ele próprio, nada se apresentaria em luz, em iluminação, numa fiat lux, né, que é essa apresentação primordial de uma projeção que nós conhecemos como forrar, né, e que gera um princípio de um ciclo evolutivo, daí, aquilo tudo que muitos de nós já conhecemos, e aí, embaixo, e amor é ausência de separação, pronto, confirmando a parte de cima, né, quando começa eu matei por amor, estou preso por amor, eu tenho ciúmes, isso e aquilo, sempre criará conflito, então, criará separatividade, né, eu amo de uma maneira ou outro amo de outra maneira, esse é um amor terreno de um ego inferiorizado. Vamos lá para a outra, existe apenas a profunda convicção, caiu a conexão. Oi, estão me ouvindo? Sim, é que a imagem saiu. é que a imagem sumiu total. Minha imagem eu vou colocar aqui agora. Pronto. Vocês, Helena, a última imagem vocês conseguiram ver? Ficou, acho que no registro. Rapidíssimo, porque não deu tempo de você comentar. Deixa eu colocá-la aqui rapidinho, acho que já vai abrir direto aqui. Aqui, existe apenas a profunda convicção. Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ouviram isso? Sim. Então, deixa eu tentar tirar aqui a imagem, por favor, fechando. Isso. estou voltando para vocês. Ok. Agora, minha imagem está pronta, está apresentada aí, com o som. Isso. Sim, sim. Desculpe, os audientes futuros, com essas intermediações de processo, desse processo mecânico, não tão esotérico de lidar com essa maquinaria. Então, é isso, gente. A vontade é toda desse princípio, dessa tríplice aliança. Vontade, amor, sabedoria é realização, que é atividade. Então, isso é muito rico. E apontando o livro da Anne Bersandt, um estudo sobre a consciência, isso foi até da época da loja Saint-Germain, junto com a nossa grande amiga Regina Medina, aqui em Copacabana, quando eu tentei, não sei se a Regina, eu tentando lá na minha palestra, apaguei a luz para dar uma ideia da essência e a formação do universo. E aquilo que eu pude entender na época, nem sei direito, não me lembro o que saiu. Mas aqui, provavelmente, com um conteúdo um pouco mais acrescido, de um pouco mais também de consciência e sapiência. Então, é isso. Obrigado pela audiência de vocês. e estamos abertos agora para uma boa troca e ajustes do que foi falado, humildemente. Namastê. Bom, Luiz, muito obrigada. Realmente, é um assunto muito complexo. É um assunto que, assim, em comparação com o treinamento que a vida dá, que nós somos reativos o tempo todo, fica muito difícil a gente reaprender a trabalhar nesse sentido de não-personalidade. É realmente um aspecto complicado. É uma coisa para se refletir, para aprender bastante. Nós vamos debater. Normalmente, nós encerramos a gravação nesse momento das trocas, que é um momento mais do pessoal da loja mesmo, entre nós. mas eu agradeço muito a você e espero que você possa fazer outras palestras também com assuntos interessantes e desafiadores como é esse aí. Então, eu peço para você pedir as duas últimas palavras para a gente encerrar a gravação, mas vamos continuar conversando e debatendo o assunto entre nós. reforçando. Olha uma coisa que é bem importante. Ouçam, abram todas as portas possíveis, não se bloqueiem nem por conta de uma fonte que a gente preconcebe como ignorante, porque ali poderá ter algum tipo de ensinamento. O importante é que não acreditem em nada nem em ninguém e nenhum objeto, seja ele material ou objeto abstrato. Ele é uma possibilidade de iluminação para, através de uma reflexão, nós atingimos uma verdade relativa ao que nós temos de conteúdo e, humildemente, mantendo este particular sem se sentir um dono da verdade. Então, é isso. Reflexione pelo que foi colocado. Agradeço muito esse civil de pequeno ponto de luz em cada um de vocês, assim como para mim também, me reformulando em minha exposição. Obrigado. Mais uma vez, namastê. Obrigada a você, Luiz. Namastê. E muito interessante. E agora, então, eu vou encerrar a gravação para nós podermos trocar ideias. Obrigada mesmo. Obrigada.